A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu e a Orquídea Negra Atrás dela, minhas despetaladas! A CIDADE NO BRASIL George é meu bebê! A CIDADE NO BRASIL É a sua última chance de me escolher no lugar do esquecimento. O que me diz? Plantas com três folhas, não toque nelas. Obrigado pela ajuda, Orquídea Negra. Orquídea Negra? Agora eu sei o que o Comissário Gordon sente. A CIDADE NO BRASIL O DISFARCE DE FOSFOROS MALONE MANTO DE NEFERTITI MANTO DE NEFERTITI Dizem que a pessoa que o usa fica com nove vidas. É claro que você ia querer roubá-lo. Batman, você não deixa eu me divertir nem um pouquinho, não é? Se entregue pra eu não ter que pôr uma coleira em você. Ah, isso é tão divertido. Estamos atrapalhando? Porque eu acho que estamos interrompendo alguma coisa. Caçadora, Canário Negro, nós só estávamos... Eu posso dar conta da Mulher Gato sozinho. Estamos vendo, Romeo. Mas não estamos aqui para deter a Mulher Gato. Mas para deter o Duas Faces... Parece que tem convidado demais pra pouco brinde nessa festa. Atirem nisso! Tira a mão, seu alto, bonito e sensual. O manto do gato é meu. Na verdade, vai para o maior lance. Depois do leilão que eu vou fazer para a elite dos criminosos de Gotham... Eu deixarei você dar um lance por ele. Mas você está prestes a ser abatida. Mulher Gato. Ah, que ótimo. O Duas Caras conseguiu fugir por causa da paquera de vocês. Ah, talvez eu possa ajudar a encontrá-lo para compensar. Você não vai poder fazer nada na prisão, querida. Vamos ouvir o que ela diz. Ela pode ser diabólica, mas é despachada. Eu soube que vai ter uma reunião secreta da alta bandidagem no Clube Double Decker. É só somar dois mais dois e temos... Duas Faces. É lá que ele vai fazer o leilão. Muito bem. E qual é o plano? Clube Double Decker. Ainda não entendi por que o Batman deixou ela vir nesta missão quando eu já estou aqui. Quer dizer, nós. Está com ciúme? Hum, no mesmo vestido. Saia justa. Caçadora, não seja boba. Não vai ter nenhum problema depois que ela se trocar. Não vai dar, queridinha. Além do mais, fica melhor em mim. Gatinha, eu vou acabar com a sua noitada. Gato come e pássaro se lembra. Atenção. Agora tudo depende da nossa atuação perfeita. De agora em diante, eu sou Fósforos Malone e vocês são minhas guarda-costas. Agora nós vamos começar o show. Como você quiser, chefe. Eu odeio ela. O Manto de Nefertiti. O Manto de Nefertiti. O Manto de Nefertiti. O primeiro lance é de 22 milhões. Na verdade, eu e meus garotos vamos ficar com esse lindo pocho. Que pena que você não quis ficar com ele pra você. Um traidor. O tipo de trapaceiro que eu gosto. Cobertura. Você não é nada. Se tocar nele, vai se arrepender. Você tá bem, chefe? Tirem as mãos em cima de mim. Quando eu precisar da ajuda de uma dama... Engraçado. Pensei que fossem suas guarda-costas. Não são minhas guarda-costas. Só são as aves de rapina. Opa! O Fósforos tem razão. São as aves de rapina. Atrás delas! Dois traidores numa só noite. Dois, não. Três. Eu fico com o Manto. Os mais perigosos bandidos de Gotham nesta sala devem ter alguma opinião. O que acham de trabalhar para o novo chefão do crime de Gotham? Eu cubro que o Duas Faces tá pagando e dobro. O que estão esperando? Acabem com ele! Estamos com você, Fósforo. Primeiro banco de Gotham. Levado de Gotham com duas faces de Bobo. O novato de Gotham faz duas Faces de Bobo. Cidade aterrorizada por chefe da máfia Invencível Que duas fáceis, os melhores de Gotham já tem concorrência Museu de Relógios Fósforos em chamas Os outros criminosos fugiram Onde estará o Batman? Cadê o Batman quando se precisa dele? Sala do Iceberg Acho que faz sentido o maior herói de Gotham se tornar também o maior bandido E usando todos os esconderijos noturnos dos criminosos Fica impossível se aproximar para ajudá-lo Aposto que ele deixaria eu me aproximar Ainda não confio em você, gata Olha, mocinha, tem uma coisa que me pertence lá E eu não quero que fique estragada Estamos falando do manto ou do Batman? Vocês são umas inúteis Proibida entrada nos bastidores Opa Temos problema Alguma ideia? Uma só Manda ver Boa noite aos que estão aqui Sei que todos são bandidos Heróis estão atrás de vocês Mas ainda não foram rendidos Pra quem quer aterrorizar Uma era vai começar Somos aves de rapinar Amigos é só nos chamar O Lanterna Verde tem um anel encantador O Ter tem sim senhor O Besouro Azul ele é um primor Vai sair da caixa que é um horror O Flash deixa Todos pra trás Mas tudo é bem rápido É demais Os caras sempre se dão muito bem Só que com a gente não tem pra ninguém Com elas ninguém se dá bem Os caras sempre se dão muito bem Só que com a gente não tem pra ninguém Não tem pra mais ninguém O arqueiro é a perfeição Quando acerta o alvo sem virar a mão Ei! O que que tem? A coragem do Aquaman exemplar Mas o peixinho dele não é tão espetacular O Homem Borracha tem elasticidade Ele se dobra à nossa vontade Os caras sempre se dão muito bem Só que com a gente não tem pra ninguém Com elas ninguém se dá bem Os caras sempre se dão muito bem Só que com a gente não tem pra ninguém Não tem pra mais ninguém Quando o batirangue do Batman voa Mas que arma de pontaria boa E o cinto dele, ai de mim Faz qualquer garota ficar afim Podemos sempre contar com ele Como será a caverna dele Como um herói o Batman é demais Mas com as aves de rabina é muito mais Aves de rabina O Batman sempre se dá muito bem Só que com a gente não tem pra ninguém Não tem pra mais ninguém Pra ninguém Pra ninguém Miau Miau Bravo, vocês realmente sabem tocar a sirene Mas é uma pena que o nosso encontro vai durar tão pouco Não o convencemos Então tá na hora do nosso próximo número Inconveniente Sabem como eu gosto dos meus pássaros? Depenados e engaiolados Olá, meninas Vocês chegaram bem na hora do jantar deles O melhor É que não vamos ter mais que ouvir a Canário cantando Te adoro Também te amo, querida Não se preocupem É o Batman que eu quero Eu espalhei pela cidade que vocês três virariam isca de peixe no fim do dia Ele vai vir salvar vocês Eu maco ele E que maravilha Vou ter o controle total de Gotham Mas o que acontece se o Batman não aparecer, senhor Fósforos Malone? Bom, aí eu acho que esses tubarões vão precisar de palitos de dente Adorável Fósforos Malone Você é a erva daninha do crime Prepare-se para passar 20 anos na prisão de Iron Gates Seu otário Batman Batman Espera Se o Fósforos é o Batman Então quem é o cara com a capa azul? O bom e velho pugilismo estilo Gotham A luta vai ser justa Justa é boa Mas com armas é melhor Aí, gata Você alcança minha arma? Da próxima vez me pede uma coisa difícil Sua arma não vai fazer muito estrago naquele blindaste Então que bom que não estou mirando nele Boa pontaria Minha vez Batman não gosta de armas Você pode ser quem for Menos ele Temos que salvar o manto Quer dizer, o Batman Temos que salvar o Batman É você Mas é claro A verdade, Fósforos É que você me fez um favor Agora que eu sei que o manto funciona Eu vou ficar com ele E quanto às armas Eu sempre trago duas de reserva Meninas, de acordo com os jornais Essa era a última vida dele Tudo estava muito bem Até vocês aparecerem Acabaram com a minha noite Agora vou acabar com vocês Presta atenção Você não é Fósforos, Malone Você é... Eu soube que os gatos sempre caem de pé Lenda urbana Sayonara, gatinha Espera E meu último pedido Me diz qual é Isso Mulher gato O que você fez? Sabia que a gente não podia confiar nessa bruxa Ela matou o Batman Eu matei? Calma, meninas Como pode ser? Você já usou sua última vida Era a última vida do Fósforo, Malone Eu acreditei totalmente que aquele era eu Quando eu caí Fósforos, Malone morreu Mas o Batman está bem vivo Coitado do Harvey Ele vai dar trabalho em Arkham No final, a missão não foi tão mal assim Eliminou metade dos criminosos de Gotham Prendeu duas faces E recuperou sua vida Bom, eu tive uma ajudinha Pensou rápido, Mulher gato Mulher gato A Mulher gato sumiu, Batman E parece que levou o manto também A redenção dela durou pouco Nós estamos quites, Mulher gato Até a próxima Um dia Um dia A CIDADE NO BRASIL